Mano, deu muito ruim. Ou nem tanto, mas deu ruim em uma coisinha específica. É o seguinte, assim. Eu gravei esse vídeo dando os tiros. E bom, aconteceu uma coisa. Você pode estar vendo aqui e estar achando totalmente normal. Mas, assim. Isso aqui é o que eu gravei agora à tarde. E você vai ver que tem umas partezinhas laranjas. Sabe o que essas partezinhas laranjas significam? Significa que eu estava falando e o áudio estava sendo captado. Como dá pra ver por aqui, por exemplo. Isso está enfrentando aquele corno ali. Eu já ativei a skill da Brônia, que aumenta o nosso ataque. Beleza, até aí tudo bem. O que isso indica? Que por algum motivo o bagulho decidiu não gravar o meu áudio na primeira parte desse inferno de vídeo. Eu vou ficar louco, mano. Eu vou ficar louco, olha só. Literalmente eu não tenho o meu áudio. Ele tem todo o áudio, mas justamente o meu não tem. Como que tanca, mano? Como que tanca? Justamente a minha fala, o bagulho decidiu não gravar. E eu não sei por que ele simplesmente decidiu não gravar. Não sei, mano. Não sei. Mas, enfim. O que que aconteceu nisso aqui, né? Eu tinha pego... Estamos por partes aqui, né? Eu tinha pego os 10 tirinhos ali no... No e-mail, né? Vamos deixar em tela cheia aqui pra ficar mais ilustrativo. Eu tinha pego os 10 tirinhos ali no e-mail. Eu estava com 5 já, então eu fiquei com 15. E faltava só... Aqui não vai dar pra ver por causa do modelo, né? Mas faltava só 10 tiros pra eu pegar 5 estrelas desses aqui. Que seria, no caso, 8 tiros, na verdade, né? Porque são 8 por causa do desconto que a gente tem aqui no banner de inicial, né? E beleza. Eu dei esses tiros. E como já deu pra ver, o bagulho meio que não pegou, né? Mas, vamos mostrar aqui como é que foram os meus tiros. Pra ficar bem ilustrativo pra vocês, né? Em algum momento é que os tiros vão sair. Ah, não. Espera. Eu acabei voltando um pouco mais do que eu devia. Vamos lá. Cadê a parte dos tiros exatamente, mano? Porque eu quero mostrar tudo em detalhe. Ó. Pra minha reação ficar assim. Não vai ficar 100% autêntica, né? Porque o áudio não pegou. Mas aqui, beleza. O trem chegando. Nessa hora eu tava falando. Pô, foda, mano. Eu acho da hora essa animação aqui. Que eu tinha visto já no YouTube. E o pompom saia voando. Aí aqui eu dei risada. Falando, ah, o pompom saiu voando. Beleza. Vamos ver qual que vai ser, né? Fui passando os cones de luz. Beleza. Acontece bastante coisa aqui. Vamos lá. Fui passando os cones de luz. Espera aí. Eu vou acender a luz aqui, mano. Tá meio escuro. Beleza. Ganhei o Arlan. Muito foda. Gostei demais do Arlan. Depois eu vou deixar os gameplay aí no fundo. No final do vídeo, no caso. Ganhei um light cone da Heart. Então já deu legal aí. E pra fechar, né? A gente ganha mais uma coisinha. Vamos lá. Aí. Que é a Brônia, mano. Que é simplesmente a que eu mais queria. Dos personagens do mochileiro. Fiquei muito feliz de ter ganhado ela. O personal, mano. Achei realmente muito foda. E depois disso ainda, melhora. Melhora. Porque depois disso a gente dá ainda uns tirinhos no mochileiro padrão, mano. E aconteceu uma coisa bem peculiar, eu diria. Bem peculiar. Eu não sei exatamente se é nesse aqui. Ou se é nesse aqui mesmo. Que eu falei. Pô. Eu gostei muito dessa animação. Aqui eu tava louco. Eu gostei muito dessa animação. Olha só quem veio. A grande rime. Pra gente no mochileiro. Eu gostei muito dessa animação. Porque você só sabe se vem. Assim. Que estrela bem no finalzinho. Diferente do Genshin. Que logo no começo você já sabe. E aqui. Tipo. Em dois ou três tiros. Eu não lembro exatamente. Eu acho que foi pit 2 ou pit 3. Eu atirei. E veio. Simplesmente. A rime. Ali. Enquanto eu tava falando. Daí. Você nem sabe. Se vai vir alguma coisa. Daí imagina. Você atira assim. Não esperando nada. E de repente. O bagulho brilha dourado. E na hora que eu falei isso. Brilhou dourado. Eu fiquei louco. Eu não sabia o que falar. Achei muito. Incrível isso aí. Daí depois eu dei mais uns tiros. No banner da Sele. Mas acabei não ganhando nada de relevante. Né. Aqui os 10 tiros. Acabei ganhando uma Hulk. Né. Vai ter os meus tirinhos ali. Daqui a pouquinho. Ó. Aí os tiros. Eu acabei ganhando uma Hulk. Que a minha Hulk agora. Ela tá. E2. Né. Só que eu nem tô usando mais ela. Porque agora eu tô focando bastante. Tipo aqui. A Hulk. Agora eu tô focando bastante nos outros personagens. Aí eu fiz um teste rapidinho com eles ali. Né. Dei uma upada em cada um. Pior que. Eu deixei pra fazer ascensão pela primeira vez em vídeo. E não pegou. Que foi quando eu fiz a ascensão da Brônia. Depois a ascensão da Himeko. E aí ó. Ascensão de personagem. Primeira vez fazendo uma ascensão. E o bagulho. Não pega mano. Que ódio que deu mano. Na moral. Que vontade de. Sei lá mano. Só me deu ódio. Sabe. Só me deu muito ódio. E aí. Eu gravei uma batalha. Mas não deu nem graça. Foi muito fácil. Depois eu tive que parar de gravar de manhã. E aí eu fui gravar. Essa outra parte aqui. Agora há pouco. E aí que eu vi. Realmente o problema. Porque eu terminei de gravar. E vim editar o bagulho. E aí eu vi que a parte de manhã. Tava sem áudio. Então. Né. Foda. Mas eu vou deixar essa parte aqui. Do final. Vou deixá-lo no vídeo. Porque ficou bem legal. É uma batalha contra. Um boss aí. Que se eu não me engano. Foi o boss que fechou o vídeo anterior. Que cara. Foi bem legal. Foi bem divertido. Então. Né. Você já sabe como é que foi os tiros. Eu sinto muito. Por isso. Eu não sei o que aconteceu. De fim de mim não sei. Tava tudo conectado normal. E ele por algum motivo não funcionou. Dá pra ver que tá tudo conectado normal. Porque. Tava mexendo a boca. Olha aqui. Com a boca aberta. Ai. Deixa a tela cheia. Ó. A boca aberta. Então. Tava mexendo. Ele reconhece pelo microfone. Então o microfone tava funcionando. Eu não sei por que. Que ele simplesmente decidiu não pegar. Mas fazer o que mano? Vamos pro finalzinho aí. Que tem uns. Que é uns 10 minutos. 10 e 13. Mas vai ter corte né. Então vai ser menos que isso. Enfim. Sinto muito. E. Hey. Bronia e Rimeco e Arlan. Show de bola. Vamos lá. Tive que parar de gravar naquela hora. Mas. Eu voltei agora algumas horas depois. Pra gente testar. Elas. Na prática mesmo. Eu. Enfrentei alguns inimigos no caminho aqui. Só que eu deixei no automático né. Pra não ter estratégia nenhuma. Que eu quero ver como é que. Vai funcionar na prática. E a melhor forma disso. É enfrentando. Aquele corno ali. Eu já ativei a skill da Bronia. Que aumenta o nosso ataque. Né. E eu vou atacar eles com a skill da Rimeco. Só que. Esse cara é muito forte. E eu não sei se meu time dá conta. Pra ser bem sincero. Mas vamos ver mano. Eu quero ver se tem alguma coisa pra comer aqui. Pra poder me ajudar talvez. Curão aliado. Aumenta a death. Na próxima batalha. Será quantos pontos de técnica? Tá. Ok. Nada que me dê ataque. Pelo resto não. Quero dois pontos de técnica pra equipe imediatamente. Se cada membro pede pra ver. Eu tô dois pontos de técnica. Não tem nada aqui que me dê ataque. Beleza. Mano. Vamos na raça mesmo. Vamos lá. Ó. Mandar. Mandar aquele chablau ali. Esse cara. Ixi mano. Ele não é fraco contra fogo. Tá. Vai. Vamos cabrão ali mesmo. Eu queria ter começado com a Himeko. Porque ela tem uma passiva que ajuda. Caso você comece com a... Com a skill dela. Ô meu Deus. Que isso. Me deixa em paz aqui cara. Um segundo. Vamos lá. 27, 64. Calma aí que não é assim que brinca não, Zé. Vai. 178. Beleza. Ah. Você ou vou colocar pra curar o Arlan. Aí. Hum... Toma em área aqui. Chablau. Eita nois. Calma aí. Calma aí fi. Não é assim que brinca não. Não é assim que brinca o bagulho não. Vamos ver. Ô. O Arlan ali só apunhado né mano. Saco de pancadas oficial. Tá. Você vai precisar se curar a Natasha. Ah lá. Hum. Agora esse aqui é foda mano. Que aí eu só tenho a Natasha pra quebrar o escudo dele. Só que a Natasha tem que curar. E aí como é que faz? Eu vou colocar ela pra curar geral aqui agora. Literalmente só sobrou ela. De fraqueza. Talvez eu não devesse ter trazido o Arlan. Sei lá mano. Ah. Vamos assim mano. Suporte. Posso bufar a Natasha. Aê. Vai Natasha. Nossa. Vai demorar demais pra quebrar esse escudo mano. Meu Deus. Tá. Mas vamos na força bruta mesmo então. Pou. Ui. Potente. Potente. Hum. Alvo único. Explosão. Vai explosão velho. Pou. Realmente vai demorar. Vai demorar bastante. Ele fica ganhando bônus de ataque ainda. Esse corno. Vai. Bronya. Você vai ultar. Depois o Arlan. Vamos. Talvez foi isso mais interessante eu ter guardado essas ult pra algum momento que eu quebrasse o escudo dele né. Mas né. Fazer o que. Vamos lá. Uou. Nice. Aê. Nossa a ult dele é bonitona mano. Caramba. Vai. Vamos buffar alguém. Vamos buffar. O Arlan mesmo. Aê. Vai lá. A gente buffa ele. Ele ataca já. Legal. Tá Natasha. Você vai ter que se curar agora. Tá meio necessário. A cura da Natasha tá meio baixa mano. Eu acho que eu vou ter que colocar alguns light cone mais tonado nela. Vou colocar a ult dela agora. Tem um light cone que é dedicado pra cura. E talvez esse seja interessante. Vamos lá. Pou. O dela se eu não me engano ele tá pra energia. Ao invés de cura. Nossa Arlan do céu. Calma aí meu filho. Calma aí. É pegadinha cara. É pegadinha. Tá. Vamos assim mesmo. Pou. Isso. Você vai curar a Bronya. Aê. Para com isso cara. Mó chato essas brincadeiras aí. Meu Deus. Olha a minha rímica. Meu Deus. Olha a minha rímica. Meu Deus. Olha a minha rímica. Pou. Aê. Meu Deus mano. Eu tô fudida. Eu tô muito fudida. Ah. O que que eu vou fazer mano. Pou. Não vai dar mano. Não vai dar. Se eu tivesse com a ult da Natasha já. Daria. Mas assim não vai dar. Que que eu vou fazer mano. Eu posso curar um. Quem vai ser. Quem é meu alvo. Ah. Vou curar a Bronya mano. Tá. Meu Deus. Morreu geral. Que isso. Nossa mano. Que merda. Oi. Esse boss é muito. Muito quebrado mano. Credo. Nunca vi um bagulho desse. Vai lá Arlan. Amasse ele. Falaram mal do meu Arlan mano. Vai lá Arlan. Varra ele. Olha isso mano. Meu Deus. Todo mundo sempre falou mal do meu menino Sai no Kazuha. E justamente ele foi o que saiu vivo. E que solou mano. Caramba. Muito bravo mano. Muito bravo esse moleque. Na moral. Adorei ó. Adorei. O gameplay dele é muito foda. Ele é muito dripado mano. Ele é o único que deu conta. Aê. Obtive. Banco de dados. Mais um bagulhinho aqui. Da erudição. Meio que eu estou dando de perícia suprema. Beleza. Nice. Dá para mandar umas refinadas ali. Que não é refinada. Mas eu não lembro o nome. Cara. O Arlan simplesmente amassando geral. Como é que funciona se eu quiser ali. Ah. Não posso. Tem que ir lá. Não tem comida para reviver. Pelo menos eu acho que não. Né. Não. Não. Parou. Parou. Estou sem boneco mano. Estou sem boneco. Cara. No geral. Adorei. Foi uma excelente sessão de tiros. Devo dizer. E realmente mano. Embora. A Bronya. E a Himiko. Não tenham sobrevivido. A gente conseguiu o Arlan. Pelo menos que solou mano. Arrastou geral ali mano. Amassou todo mundo. O tamanho da peixeira do guri mano. Cê tá doido mano. Na moral. Já virei gado. Já virei gado. Todo mundo falou mal do meu menino. Mas eu. Sempre defendi. Sempre falei. Arlan. Ele é foda. Eu não tava nem aí. Se ele curava os inimigos. Eu queria. Ele é foda. E ele. Além de ser foda. Ele ainda é forte mano. Então. Realmente mano. Vou continuar usando ele. Ele devia ter sido. Uns 5 estrelas mano. Na moral. Cara. Muito pogue mano. Muito pogue. Mas. As outras são legais também né. Bronya. E a Himiko. No geral. Tipo. A Himiko. Ela. É uma personagem que eu gosto muito. Só que ela não seria. Uma escolha. Muito forte minha. Tipo. Se eu não pegasse ela em 300 tiros. E tivesse algum outro. Provavelmente pegaria o outro. Ao invés de pegar ela. Né. Mas. A Bronya. Realmente. Era a que eu mais queria. Tô muito feliz de ter ela. Até porque mano. Posso fazer isso. Vai fazer isso no Genshin. Pra tu ver. Você pode. Olha. Bagulho é munição infinita. Brabíssima. Olha. Olha. Isso é muito foda mano. Só isso já vale a pena a personagem. Mas cara. No geral. Excelente sessão de tiros. Deu muito bom. Conseguimos. A personagem que eu queria. Mais uma de bônus. E ainda. O grande solador né mano. Não dá. Não dá. Esse cara é. É potente demais. É uma lenda urbana. Tem um baú ali. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui. Aê. Nossa. Mano. Na moral. Muito monstro. Agora só falta né. Tunar um pouco essa Natasha aqui. Que ela tá precisando. A cura dela tá meio triste. Mas isso aí. A gente ajeita depois. É. E diz aí. Quem tá na beta né. Como é que foi seus tiros. E. Se você não tá na beta. É. Diz aí. Qual é o 5 estrelas. Que você mais tá querendo pegar. Pode ser do. Do mochileiro. Ou pode ser limitado também. Você. Você que sabe. Pode ser qualquer um. Pra mim. Como eu disse. Era a Brônia. E dos limitados. Seria a Sele. A Kafka. E o Jin-O-A. Que a Sele. Provavelmente eu não vou conseguir pegar. Infelizmente. Mas. A esperança é a última que morre. Muito obrigado. E até mais. E as pessoas. Legenda Adriana Zanotto